Soltar, leva essa mina pra mim de soltar Soltar, soltar, tem um fim de cara na minha bolsa Versus Big Mike Joga a mão pro alto, família, tudo dois, tudo dois Vai aí, filha! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver! Vai ver! Aí, aí, aí! Sem maldade! Censa pra chegar a família! Realmente na camisa me obriguei a beber Até porque meu mano é o proceder Me obriguei a beber no caminho Obrigando a beber, torcedor no Flamengo no cheirinho Obrigar a beber, a coisa tá errada É meu time, me obriga Vou e a decorada Então, tá vendo que ele é um fracasso Até decorada ele fica igual os fatos Realmente é o time, eu falei de Flamengo Até porque meu truta eu já faço improvisado Sabe por que esse time eu falei de Flamengo? Cê é igualzinho ele, sempre tá frustrado Sempre tô frustrado, tudo bem Só que eu vou te mostrando que você não é nem gay Ele insiste no Flamengo Ok, cê é sensei Meus parabéns Respondendo um ataque que eu não mandei Mais um ataque que eu mandei e cê não soube responder Até porque meu truta você perde pro tropeu Não mandou o ataque, você tá moscando Eu que mandei o ataque, comecei atacando Com certeza, por isso tá sendo uma bosta Cê tem que atacar, eu tô no direito de resposta Ei, sabe o que você vai dizer? Se nem o seu ataque tá conseguindo fazer Realmente esse cara não direito de resposta Até porque truta, cê só fala bosta Sabe nem meu mano, não é hipocrisia Não é direito de resposta e nem fazendo advocacia Tudo bem, traduza por favor Esse cara rimando, aqui foi um show de horror É certo meu mano, que você é uma alma perdida Outra vez rimando, mandando rima fodida Eita danado Vamo lá Barulho para cima do dropeu Big Mike 1 a 0, Big Mike, Johnzinho Cola pra cá Johnzinho Cola pra cá GRM, quem terminou começa Você começa irmão, vamo lá Joga a mão pro alto Calinha de quebrada Ai papai Vem assim ó 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 Mexicano maloca eu pulei o muro do Trump O que vocês querem ver? Trump Mexicano maloca eu pulei o muro do Trump O que vocês querem ver? Trump Sinceramente seu parceiro até falou de cheirinho E em questão de rima, eu sou um só caminho Põe nessa fita mano eu não caio Cês fica no cheirinho do pó enquanto eu tô no raio Cê tá ligado? Vai com a garrafa de vasilhame Não preciso de pó Tem energético da tsunami Ae Então para de ser trouxa Vaza daqui parceiros Minha rima é reta Sua é trouxa É sem problema Cê tá apanhando Cê tá apanhando Seu energético é da tsunami O meu do pó é o tônus Só que você não entende Cê vai cair pra trás Questão de rima Sabe que você não é eficaz Cê tá ligado? Que hipocrisia Claro que é o tônus Porque sua rima é só mitologia Ae Cê tá ligado? Eu sou integral Eu sou consciência humana Da rua eu trago papis real Não é mitologia Esse é o improvisado Então eu não sou tônus Eu tô mais para tônus Só que você não entende Pois vai ficar pra trás E em questão de rima Sabe que não é eficaz Eu sou eficaz Cê tá entendendo Até porque moleque Se liga Agora ae Você tá devendo Cê tá ligado? Eu não to roubado Satanás Cê é o cão da bruxa Eu fudei derrubado Já daqui satanás Você falou de mitologia Nessa se fudeu Arranca a cabeça da medusa Pois eu sou perceu Só que você não entende Pois não é eficiente Questão de rima Sabe que você é indigente Cê tá ligado moleque Se liga agora Eu vou falar GRM Chega moleque Meu ar está escuro Tão passando com tag de garra Enzima de inocente Eu quero arrancar a cabeça Do Nicolás Maduro Terceiro 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 Você começa irmão GRM Direito de ataque Vamos que vamos Ai papai Toma 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 Tom Seu time te obriga a beber, eu sou arrombado Seu time te obriga a beber, eu não bebo e não creio que sou estragado Aê, PC que isso que acontece Até porque os gorau, a garrafa de vasilhão me sem nautéria Tudo bem, ok, esse cara pra mim é alta Porque se smoke a camiseta, isso é só uma estampa Sabe por que pra mim você não tem visão de favela? Julga o meu peito, não julga aquilo que veste ela Tá ligado, moleque, se liga que eu vou falar Cê tá ligado, truta, se liga na sessão A sua estampa até pode ser da Nike Só que a nossa é de varja, é o time do campão É o time do campão, demorou, assuma Sua estampa é do facção e não rima porra nenhuma Então, não adianta dizer que é o rap Que pra mim você é alfabeto, com certeza é só moleque Eu não rimo porra nenhuma, vai pra casa do caralho Na hora do bate e volta que eu te provo ao contrário É isso que acontece, ô seu trouxa Vaza daqui, é soco na sua cara, fica roxa Mas você tá apanhando, e provar o contrário Joga as mãos pro alto quem tá achando que ele é um otário Então, pra mim, você é a utopia Você só ganha de mim, no melhor dia que sonharia Eu não sou um otário, eu vou te falando Cê tá entendendo, moleque, se liga, então vai se fuder Acharam que o preto ia mandar gerar colocar a mão pro alto no assalto Eu mostrei diferente, fiz pra gerar colocar no RAP Vem cá, olha só, já sei Mesmo problema do trompe, respondendo uma coisa que eu também não ataquei É certo, mano, responde, vai se fuder Quer falar de coisa de preto, só que eu sou preto igual você Oi, palmas, palmas, família, palmas, palmas, palmas Vamos lá Barulho por as rimas do GRM Big Mike Big Mike e Jones em próxima fase Tchau 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 Tchau